É muito importante partir do princípio de que, quando a gente fala em aprender com autonomia, a gente poderia pensar, às vezes, pelas comparações ao contrário. Eu gosto de começar entendendo que aprender com autonomia deveria ser só aprender. Aprender é você simplesmente se lançar numa situação em que você não conhece algo e você está disposto ou disposto a conhecer o novo. Mas, quando a gente coloca a expressão aprender com autonomia, parece que a autonomia pressupõe liberdade, parece que pressupõe um caminho criado por você, uma espécie de você é a própria autora ou autor do processo em que você está aprendendo. O aprendizado com autonomia sintetiza muito essa noção de que a gente pode, sim, ter as orientações, a gente pode ter o ensinamento de como seria mais interessante construir, aprender alguma coisa, mas, de uma certa maneira, por que eu não posso ir sozinho ou sozinha para entender como isso é feito? Alguém já me disse, mais ou menos, alguém já me orientou, mas eu mesmo quero entrar na prática para ver como é que isso funciona. Claro que, falando isso tudo aqui, é muito bonito, é muito poético até, mas, se a gente coloca isso em linhas práticas, seja dentro de uma família, seja dentro de uma escola, ou até mesmo, se a gente pensar numa aprendizagem no mercado de trabalho, por exemplo, é tudo muito, às vezes, contraditório, porque essa contradição, ela acaba existindo porque a gente acaba tendo sempre um líder, uma líder que diz como tem que ser feito, e parece que não pode ser feito nada diferente, de acordo com o pai ou com a mãe ou com o professor ou com a professora, ou com um gestor ou uma gestora. Não, o meu gestor disse que eu tenho que fazer assim. Ah, mas ele não te dá liberdade de criação? Você não pode inventar de um jeito diferente? Não, eu tenho que repetir esse jeitinho, esse modelo do jeito que mandaram fazer. Então, assim, para fechar essa pergunta, eu gosto muito de associar a aprendizagem com a autonomia, dessa aprendizagem autodirigida. E aí, para fechar, eu queria fazer todo mundo pensar que a autonomia tem a ver com liberdade, mas, principalmente, tem a ver com responsabilidade. Porque a responsabilidade, na verdade, é quando você cria uma habilidade em dar respostas. Responsability, responsabilidade é a habilidade em você dar respostas. Se você aprende a desenvolver boas respostas, mas para eu dar boas respostas, eu tenho que primeiro saber fazer boas perguntas. Viu como é que está tudo intercalado? Aprender com autonomia está ligado à criatividade. É o exercício de saber criar, saber perguntar. E isso tem a ver com a liberdade, com a responsabilidade, com os compromissos que a família, que a escola e que o próprio mercado de trabalho acabam nos ensinando também. Eu gosto muito de pensar nessa expressão mentalidade do crescimento, porque, de novo, fazendo menção às referências das instituições às quais a gente sempre esteve ligado, que são a família, a escola, o mercado de trabalho, por oposição, a gente é muito estimulado, estimulada a pensar na mentalidade fixa. Vou dar exemplos práticos para a gente não ficar muito nos conceitos apenas. Parece que, quando a gente vai para a escola, a gente ouve muito isso. Ih, fulana, fulano, nasceu para as matemáticas. Olha como gosta de exatas. Eu, pelo menos, vim muito desse tipo de ensino, né? Professores que acabam rotulando muito suas alunas e seus alunos. Essa aqui é de humanas. Olha como é que gosta de história. Aí acaba que a gente cria rótulos que gosta de história, vai fazer o quê na faculdade? Direito. Então, peraí, eu não posso gostar de história e acabar sendo, não sei, engenheira? Engenheiro? Eu posso gostar de história, mas eu também tenho uma habilidade e um gosto. E, pelas matemáticas, a gente precisa enxergar, de uma certa maneira, a educação como algo que seja mais transversal. E não essa coisa tão dissociada. Dito isso, a mentalidade do crescimento acaba sendo uma espécie de estímulo a defender. Somos capazes de aprender o que a gente bem entender. A mentalidade fixa parece que a gente cria barreiras, limites para o aprendizado. Não, você só pode ir até aqui. Um outro exemplo prático é que me parece que quando a gente estuda, barra, aprende, eu recebo muito essas perguntas. Posso fazer uma nova faculdade com 30 anos? Pô, posso começar a fazer a faculdade com 35? Por que não? E acho que isso está muito associado também a uma outra expressão que a gente ouve e fala muito hoje no mundo da educação, que é do lifelong learning, que é traduzido, é bem melhor, inclusive, é a aprendizagem contínua. A mentalidade do crescimento é mostrar para você que você pode aprender qualquer coisa, a hora que você quiser, mas... Uma última provocação. Quem foi que disse que para eu aprender necessariamente, eu só posso aprender com alguém e dentro daquela instituição ou daquele ambiente que diz que não, para aprender tem que ser na escola, tem que ser num curso, tem que ser com o mestre, tem que ser com uma professora que tem um título assim, assim. Cara, eu não posso aprender com a minha colega, com o meu amigo aqui. Eu não posso aprender sozinha ou sozinha ouvindo uma música. Eu não posso aprender sozinha, de repente, lendo o meu livro e aí depois eu discuto com as pessoas ou até faço a apresentação para a turma sobre qual foi a leitura que eu tive deste livro. Então, a gente acaba limitando a mentalidade fixa, essa mentalidade muito limitada, no sentido de que parece que a gente não tem flexibilidade na hora do aprender. Eu acredito que está tudo muito associado, no sentido de... A aprendizagem autônoma leva a essa mentalidade do crescimento. E a mentalidade do crescimento acaba desenvolvendo no indivíduo, na pessoa, a possibilidade de... Posso errar. Eu posso errar porque, no final das contas, o que eu quero mesmo é aprender. Sabe o grande ditadão, né? A coisa mais clichê que eu vou falar agora, mas é errando que se aprende? A gente tem que estimular muito mais, inclusive, essa coisa do... Pode perguntar, fulana. Pode errar. Se você fizer uma pergunta ruim, não tem problema. Ninguém vai rir de você, não. que é muito do que a gente, às vezes, não defende na educação, que é a coisa da vergonha. Se a gente não estimula a mentalidade do crescimento, sabe o que a gente gera nas pessoas? Frustração. Aquela barreira. Aquela timidez no sentido de... Ah, eu não vou perguntar nada, não, que o pessoal pode rir de mim. Aí eu crio uma vergonha, eu crio uma limitação, inclusive, para aprender. É melhor para aprender, ficar limitada, limitada. Aqui é o que o professor vai falar, que aí eu anoto tudo. Mas eu não faço uma pergunta. eu não crio, eu não aprendo por mim mesma, por mim mesmo. Eu acho que é por esse caminho. Existem conceitos, né, que hoje são muito difundidos e mais falados, que vêm muito das universidades de fora, muitos dos artigos científicos que a gente lê, principalmente em inglês. Mas tem muita coisa que a gente já faz e já conhece na época das nossas vovós, dos nossos pais. Existe um conceito em inglês que é do peer learning, que é essa aprendizagem por pares, que nada mais, nada menos. A gente poderia também substituir, até derivar esse conceito para aprender por projetos, aprender baseado em problemas, em determinadas situações, problemas que precisamos resolver. Então, somos resolvedores, no caso, solucionadores de problemas. como se a ideia fosse mais ou menos essa. Essa coisa da aprendizagem colaborativa, eu defendo muito, porque quebra um pouco aquele paradigma que, para a gente aprender, parece que a gente precisa sempre de uma figura hierarquicamente superior. Boto a mochilinha nas costas, os cadernos e os livros na mão, vou para a escola para aprender com o meu professor. Não, eu vou aprender, sim, com a orientação da professora, do professor, mas também das minhas colegas, dos meus colegas, que eles também podem trazer pontos de vista que eu ainda não tinha pensado, além das orientações de uma professora e de um professor. Então, eu penso até que esse estímulo, se tivéssemos mais fortemente nas escolas, o pensamento colaborativo, aprender com quem está do lado, que não precisa necessariamente pensar que nem eu, mas eu posso aprender dialeticamente, por oposição, para chegar a uma síntese. Pensamento dialético é um pouco disso, né? Alguém levanta uma opinião, uma outra pessoa levanta uma opinião contrária, até se chegar a uma síntese. Talvez nós tivéssemos uma sociedade com mais diálogos, com mais exercício da escuta. O que ela pensa? Deixa eu ficar aqui sentadinho ouvindo. Aqui fica uma boa sugestão, e eu sei que o Liv bate muito nessa tecla sobre a escuta ativa, sobre esse exercício de a gente ir para a escola, a gente podia ter essa disciplina. Hoje é aula, não sei, vou brincar aqui com o nome, mas aula de escutar o colega. A gente não vai falar, só vai ficar sentadinho, sentadinha, ouvindo. A gente precisa exercitar um pouco, e eu penso que isso deriva o próprio exercício colaborativo, que mais tarde vai ser muito importante no ambiente de trabalho. A gente tem muito essa coisa de, às vezes, não saber trabalhar em grupo, lidar com uma situação de conflito, porque não fomos estimulados e estimulados desde a época do colégio. ao meu ver, essa colaboração vem desde aquele start da aprendizagem autônoma, a mentalidade do crescimento, o estímulo ao errar, que gera também essa visão ou esse pensamento colaborativo. Eu tenho estudado bastante ao longo da minha experiência essa coisa da relação com a educação e uma palavrinha de que eu gosto muito, que é a vulnerabilidade. A vulnerabilidade, se a gente pesquisar aí pela internet, a gente vai ver muitos significados. Mas aqui eu quero apenas fazer uma relação que a vulnerabilidade é essa vontade de querer aprender, independente se eu vou acertar ou se eu vou errar. O lance é vou mergulhar nessa situação e vou ver qual vai ser. Se o resultado vai ser positivo, se vai ser negativo, se eu vou me dar bem ou se eu vou me ferrar, não sei, mas eu estou disposta e disposto a aprender. Então, eu tenho hoje uma tese. Minha tese é a educação do futuro não funciona sem vulnerabilidade. a educação do futuro não funciona no sentido de que ela não vai existir de forma íntegra ou completa se a gente não ensinar também a pessoa a ser vulnerável. Em tempo, preciso fazer uma observação. Eu não gosto dos discursos que são impostos. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser vulnerável. Eu não gosto muito desses apelos sensacionalistas. Se você não for vulnerável, você não vai ser feliz. Não curto muito isso. Mas eu imagino que quando a gente estimula, defende, incentiva a vulnerabilidade, em outras palavras, eu estou estimulando a pessoa a perder o medo de errar. Eu quero ser ousada. Eu quero ser ousado. E ousado, ousado, aqui não é nenhuma interpretação ruim. Pelo contrário, ousadia significa que eu quero tentar. Eu quero arriscar. Eu quero investir, crescer. Não quero ficar estagnada ou estagnada. Mas, para isso, eu preciso ter estímulos. Eu preciso ter incentivos. Eu estou tentando fazer esses gestos de substituir um empurrão. Então, a educação do futuro não funciona sem vulnerabilidade, porque, primeiro, a gente precisa estimular as pessoas a perguntar, a tentar, a arriscar, a fazer de novo, porque ninguém vai rir, a pedir ajuda. A gente tem medo de pedir ajuda. A gente está sentado no escritório, trabalhando, a gente não pergunta para o fulano, para o fulano do lado, como é que se faz uma planilha de Excel? Como é que eu entro no YouTube para procurar um vídeo aqui? Ou como é que eu faço uma live no Instagram? A gente não quer perguntar isso a ninguém porque a gente tem vergonha. Será que ela vai rir de mim que até hoje com a idade que eu tenho eu não sei fazer isso? Qual o problema de eu perguntar? E, sobretudo, qual o problema de pedir ajuda às mais novas, aos mais novos? O que nós, como professores e professores, e aqui eu deixo uma sugestão, um recadinho para todo mundo, começar a fazer esse exercício de vulnerabilidade, pedir ajuda para aluna, para o aluno? Eu não sei o que é TikTok, eu não sei o que é esse aplicativo do Discord. Me ensina. Está aí uma outra sugestão legal. Uma vez por semana a gente pegar uns minutinhos da aula e pedir para as alunas e para os alunos ensinarem as coisas que eles estão aprendendo naquela semana. Isso vai dar uma vontade do aluno em pesquisar, em querer contar na próxima semana para a professora, para o professor. Professor, olha o que eu aprendi de novo. Eu acho que o estímulo tem que ser ao aprender, ao querer ter essa curiosidade, esse entusiasmo pelo novo. Eu acho que a vulnerabilidade tem que ser essa prática constante desse estímulo, desse incentivo, desse empurrão, como eu estava dizendo. Eu gosto muito nessa hora em que eu falo sobre educação. Não sei se dá para perceber o meu tom de voz, que eu me empolgo. Eu adoro falar sobre esse assunto. Estou super aberto também a receber mais perguntas de vocês sobre isso, mas eu quero deixar aqui como algumas dicas. Eu fui professor de sala de aula por muito tempo. Eu tive muito contato com as alunas e com os alunos no ambiente presencial. Depois eu passei a ter experiências do mundo online. Eu tenho hoje 23 anos de experiência com a educação e posso dizer que eu fiquei um bom tempo, 16 dos 23 anos na sala de aula e mais uns 7 para 8 anos só no ambiente online. Então, eu tenho essa fusão, essa visão bem híbrida desse tipo de contato. Uma dica que eu quero dar é o contato, a conversa, o diálogo, o ouvir, em que a gente consiga trocar mais. As gerações, elas mudam o tempo todo. Esses boatos de hoje, não porque a geração de agora está assim, não porque a geração de antigamente era muito melhor, caô. A gente sempre vai ter essa crítica de que a geração anterior não estuda mais como antigamente. Que bom! Vou ser um pouco estranho aqui. Que bom! Porque o mundo mudou. Se o mundo mudou, como muda sempre, as pessoas mudaram. E se as pessoas mudaram, a gente também deveria mudar. E a gente deveria chegar para essa aluna e para esse aluno e convidar mais que impor. Eu quero, então, pedir, fazer aqui como dica uma reflexão com vocês sobre três palavrinhas. que a gente convide mais, que a gente seja mais humilde e que a gente queira descobrir mais. Nós também, eu tenho 43 anos, eu dou aula desde 19 para 20 anos. Eu mudei quando eu tinha 20 para 43. E eu mudo muito quando eu ouço minha aluna, meu aluno e pergunto o que você está pensando sobre o futuro? Como é que você está aprendendo hoje em dia as coisas? divide comigo e não só achar que a nossa relação precisa ser monológica, né? Professores ensinam, alunos copiam, alunos gravam e respondem na prova. Vamos, de repente, fazer esse estímulo. Que perguntas novas vocês querem me trazer hoje, alunas, alunos? Estou aqui para receber perguntas de vocês. Inverter um pouco o processo. Eu falei um pouco sobre a responsabilidade. Dar responsabilidade, que é a habilidade de dar respostas. Eu acho que isso a gente está, inclusive, trazendo mais compromisso e até comprometimento para quem está afim de aprender e se desenvolver. Eu vou deixar com vocês também, vai ficar colocado aqui no material desse nosso blog, desse nosso papo aqui, um artigo que eu escrevi, cujo título fala assim, A aprendizagem como paixão compartilhada. Entusiasmo, criatividade e design. Eu sou professor de linguagens, de redação, de literatura brasileira, mas eu me desenvolvi muito no cenário do design. Então, hoje, eu me apresento muito como um designer de experiências de aprendizagem, porque eu gosto muito de bater nessa tecla sobre as experiências de aprendizagem. E o termo design que vem muito do campo do arquiteto, da arquitetura. Eu convido vocês a pensarem um pouco mais na relação entre a educação, com a vulnerabilidade, mas também pensando com design, aprendizagem e futuro. A gente precisa parar para entender. Será que no futuro a gente não vai continuar aprendendo como nossos avós, nossos pais aprendiam há 40, 50, 60 anos atrás? Está na hora, de repente, então, da gente começar também a olhar um pouco para frente. A gente aprende tanto com o passado, não está na hora da gente aprender também com o que vem por aí, com o futuro. Aprender com o futuro significa sentar do lado das nossas alunas e dos nossos alunos e perguntar o que vocês estão aprendendo, como vocês estão aprendendo. Eu acho que isso faz muito sentido. Além disso, eu vou deixar também um podcast como sugestão que eu gravei há pouco tempo que fala muito sobre essa relação do erro, da frustração, do fracasso, dessa possibilidade de vir a errar em relação à vulnerabilidade, à aprendizagem. E eu estou aí super aberto também a receber os contatos e as perguntas de vocês. Foi um prazer enorme participar desse papo aqui com vocês. Eu sou muito fã do Laboratório de Inteligência de Vida. Eu acho esse trabalho super bem tocado das habilidades socioemocionais e convido todo mundo a continuar acompanhando o trabalho do Livre. É um trabalho super bem feito. Sucesso aí na caminhada de vocês e depois me procurem nas redes sociais arroba eduvelhald e a gente troca um papo sobre esses conteúdos todos. Grande abraço. Sucesso para todo mundo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.